O Encontro Internacional de Estátuas Vivas de Espino encontrou algumas das estátuas mais icónicas de anos anteriores, num ambiente fiérico noturno que encanta os que visitam o Largo da Câmara Municipal de Espino, este evento que é uma referência a nível mundial. Voltou a encher a Praça Dr. José Oliveira Salvador e Parque João de Deus, no dia 12, com milhares de visitantes que tiveram oportunidade de assistir à performance de 33 estátuas a concurso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto